Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos falo é o Netão e eu falo direto da Águia Automecante de Sinoplo, no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, turma! Manutenção, mecânica, motor, câmbio diferencial, tudo, cara, pra você, pro seu entretenimento. Já deu o like no vídeo? Agora é a hora de você dar esse like. Dá o seu like agora, porque se você não dá esse like agora, você vai esquecer. Você vai ficar satisfeito com o vídeo, que vídeo legal! E vai esquecer de dar o like, então já dá o like aí, tchê! Porque isso é muito importante pra fazer o canal crescer, dar relevância pro vídeo. E vocês já sabem tudo isso, que é importante no Youtube. Beleza? Pessoal, eu tô respondendo muita pergunta pelo WhatsApp, pelo Facebook, por telefone e nas perguntas e respostas do BDM sobre Cardan de Hilux. Muitas pessoas reclamando que trocaram o rolamento e após essa troca, o Cardan ficou vibrando. Então vamos aproveitar essa Hilux aqui, que fiz uma troca de cruzeta, e vamos mostrar pra vocês o alimento correto, original de fábrica, que é preciso fazer. E o modo de desmontar e de trocar esse rolamento do Cardan, beleza? Eu não vou trocar o rolamento nesse serviço. Eu vou mostrar só o procedimento correto, pra não perder a posição na hora de trocar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, turma, que você tem que olhar, vamos chegar no Cardan aqui. Olha o Cardan. Está aí o cidadão. O alinhamento do Cardan, pessoal, na parte traseira, ele divide em duas partes. Até o rolamento é uma parte. Do rolamento daqui do câmbio até o rolamento é o Cardan 1, que o pessoal chama. E daqui do rolamento até o pião é o Cardan 2, certo? A maioria dos problemas dá no Cardan 2. Por que que dá no Cardan 2, pessoal? Porque ele tem a luva e espiga. Luva e espiga é essa parte aqui, ele diz o nome, luva e espiga. Aqui tem um tubo, e aqui no Cardan tem um pino. Ele fica entrando um dentro do outro, pra quê? Pra que a suspensão, quando o carro passar num buraco, lombada, quebra-mola, o Cardan acompanha esse, o sobe-10 da suspensão, o trabalho da suspensão. Se não, se fosse um tubo reto, ia quebrar o câmbio, obviamente. E o frete negro fez o quê? Ele trocou essa cruzeta, pessoal. Fez a troca dessa cruzeta, ó. Ele já trocou a cruzeta e já engraxou o graxão azul. Esses meninos são de ouro. Beleza. Isso aqui, turma, esses contrapesos aqui, são o balanceamento do Cardan. Mas pra fazer isso, você tem que levar num cardanzeiro. Não faz na oficina. Olha lá, pessoal. O Messia quer participar do vídeo, ó. Messia? Então, moçada, retomando o raciocínio, esse aqui é o balanceamento do Cardan. Ele deve ser feito numa tornearia ou numa cardanzeira, no pessoal que mexe com o Cardan. O alinhamento que a gente faz da oficina é esse aqui, ó. Você olha a luva. Tá vendo o olhar da luva aqui? Ele tem que ficar alinhado com o olhar da cruzeta lá. Ó, o olhar da cruzeta tá aqui. O olhar da cruzeta que vai no Cardan, tá? Não é o olhar da cruzeta que vai no pião. Aqui nessa flange. Não. O olhar da cruzeta do Cardan, ele está alinhado com a luva. porque eles são ambas as partes do Cardan. Aqui já é uma parte, digamos, que liga nessa outra olhau aqui, nessa outra algemba aqui, já vai uma conexão no Cardan dianteiro. E esse olhau já é a conexão na flange do pião. Ou seja, o alinhamento tem que ser da peça que está em questão aqui, que é o Cardan 2. Então tem que ser o alinhamento da luva com o olhau da cruzeta dessa peça aqui. Esse é o alinhamento. Beleza? Ficou claro essa parte aí? Vou mostrar novamente. Olha lá, Alex. Põe o dedo lá na luva, olha lá pra mim lá. Lá no olho. Aqui, ó. O alinhamento da luva aqui com o do Cardan lá, ó. O dedo do Alex está lá. Vocês podem olhar aqui, ó. Tá vendo o alinhamento aí? Esse é o alinhamento do Cardan. Beleza. Quando vão trocar esse enrolamento aqui, pessoal? Aqui que está o grande problema de trocar esse enrolamento. Pessoal, troca e não marca. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma marca aqui no Cardan e nessa outra nessa outra luva aqui, ó. Olha lá, Alex. Faz uma marca pra nós mostrar aqui como a gente faz aqui, pessoal, ó. Você faz uma marca aqui no Cardan. Tá vendo? Uma marca. E alinhado com essa marca você faz outra lá na luva, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Uma marca aqui. Outra marca aqui. E outra aqui. Na hora de montar aqui tem uma fresa. essa luva entre essa luva entre essa luva e o Cardan dianteiro tem uma fresa aqui. É fresada. Ou seja, você pode colocar em qualquer posição. Só que se você colocar em qualquer posição vai desalinhar. E desalinhou, vibra. Então você faz uma marca aqui alinhado com essa marca. Outra aqui. mais uma aqui. E uma lá no Cardan traseiro, ó. Então, turma. Tá difícil filmar esse Cardan porque é muito comprido. Mas então, ó. Uma marca aqui. Outra na luva. outra na luva traseira e um no tubo do Cardan. Na hora de montar você coloca essas marcas novamente nas mesmas posições que vai dar a montagem e não vai ficar vitrando. Eu tenho quase certeza que na hora de trocar esse enrolamento do Cardan aqui o mecânico não fez essa marca, principalmente essas duas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. E pega essa luva e põe virada. Aí, pessoal. O alinhamento dessa luva qual que é? É o mesmo princípio. A luva que compõe essa peça tem que estar alinhada com o olhar da cruzeta do tubo que é essa cruzeta aqui. Esse outro olhar da cruzeta é a conexão com o câmbio. Então, o alinhamento é entre o olhar da cruzeta do Cardan 1 com a luva dele, ó. Mais uma vez. Mesmo princípio. Alinhamento aqui. E aqui. Beleza, turma? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse vídeo. Então, basicamente, marca a posição na luva para tirar o rolamento e os dois cardan. O dia inteiro e o dia inteiro tem que ser luva e cardan. Luva e cardan. Alinhado. Tranquilo? Dá like no vídeo. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.